Então, fala galera, beleza? Aqui é mais um vídeo do canal Skins of Stays e bom galera, eu anunciei uma nova série aqui no canal e dessa vez não vai ser aquela série que dura dois episódios. Enfim mano, eu vou ajudar vocês a subir troféus no Brawl Stars mano. Mas primeiro eu queria dar um save aí para a Maria mano, que tá me ajudando a fazer esse vídeo mano. É que ela é a primeira inscrita mano, a fazer essa série e tal. Mas essa série vai funcionar muito bem, porque mano, vai ter muito episódio, eu quero jogar bastante com vocês. E meu Wi-Fi já tá me trollando, top. Beleza? Calma aí, calma aí, calma aí, só deixa aí daqui. E bom mano, eu vou deixar um formulário aí na descrição de como vai funcionar a série e tudo mais. E tipo, você vai colocar, tipo, se você é inscrito ou inscrito no canal, tudo mais bonitinho. Beleza? Eu morri porque minha internet morreu também comigo. É, se você vai colocar o que você é inscrito ou inscrito, você vai colocar o seu link de amizade aí também. E pronto, você só vai colocar isso mano. E para você saber se eu, tipo, vou jogar com você e você só coloca... É, você... não, eu só vou colocar um coração no seu comentário, beleza mano? Se eu colocar o coração no seu comentário mano, eu vou... Eu vou te chamar para você participar do vídeo, ok? Ô caramba, caramba mano, eu odeio esses bichos do inferno mano, beleza? Mas, calma aí, calma aí, ih, morreu. Ok, ok. Vou falar que a... vou falar que eu joguei mal tudo mais. Beleza? Mas, eu vou jogar só o Combate Hindu, porque eu vou puxar a cara alto, beleza? Vou colocar aqui, Firm Up. Vou colocar Firm Up para ela aqui, calma aí, rapidinho. Caralho, Firm Up. E tudo mais bonitinho. E, beleza. Eu, tipo, vou ajudar vocês, eu só vou jogar com o Combate Hindu, porque eu vou só puxar a cara alto, se eu jogar 3x3 com 2 inscritos, então... Eu, é mais fácil gravar com um, porque eu acho mais de boa. E você vai ter algumas opções, tipo, se você quer gravar em... é tipo, em áudio, ou... Sei lá, se você quiser mandar alguma mensagem no vídeo, ou se você quiser falar ao vivo, beleza? Mas, para falar ao vivo comigo, mano, é tipo, acabou o vídeo, eu vou falar assim, eu vou falar, agradeço a sua participação e tudo mais, porque... Eu tenho que, tipo, fazer outras coisas, eu não posso ficar falando com o inscrito, tipo, o dia todo. Eu queria, mas não posso, porque meus irmãos vão atrapalhar e tudo mais. Eu tenho que fazer um monte de coisa. Mas, quando acabar o vídeo, eu vou falar assim, ó, agradeço a sua participação e vou encerrar o vídeo, ok? Calma aí. Mano, porque tá lagando aqui demais, beleza, beleza, meu irmão? Boa, boa, boa. Tamo com vocês aqui, ó, calma aí. O... Esse Danamaki tá enchendo meu saco e faz tempo que eu não choque de boca. Calma aí, eu não tenho como eu ir em cima desse cara. Vou jogar mais aqui, ó. Beleza, o cara vai nascer e vai... não vai ver aqui com tudo ainda, bem? Caramba, mano, o Danamaki chato, tio. Mano, eu odeio o Danamaki no mapa convulsivo, tipo. Eu tava no mapa tudo, tudo ou nada, meu. Eu queria agavar nesse mapa, mas não consegui e tudo mais. E também desculpa aí pela demora do vídeo, ok? Desculpa aí, né? Porque, mano, eu tava com muita coisa pra fazer. E, cara, quase o Rico me matou, quase o Rico me matou, ok? Mano, eu tenho que ficar ali, mano. Eu não tenho que sair da minha vida. Calma aí. Eu ia morrer secado. Mano, esse Danamaki tá dando muito problema pra gente. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou colocar aqui. Beleza, consegui, consegui. Tamo com 9. É só ficar safe, mano. É só ficar safe. Ok, opa, opa. Ele não vai saber que eu joguei aqui. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Beleza, ele abriu espaço. Já era, já era, já era GG. Calma aí. Travou, mano. Que demônio, tio. Mano, ele tá com 7, tio. Ela, eu, meu, a Maria não pode ir pra cima porque... Aí, porra, mano. Caraca, mano. Eu tô sendo carregado por ela, mano. Caraca, mano. Meu Deus, mano. Caralho, ela tá muito forte. Beleza, já ganhando, né, GG. E beleza. Ganhamos aqui a primeira partida. Perdemos uma e ganhamos uma. Ela jogou demais, mano. Caraca, ela me carregou, literalmente. E a flora que eu não tô jogando bem. Caraca, mano. Eu tô jogando muito mal de pôr. Porque eu tô jogando Mario Kart. E por isso que eu não tô jogando muito. Essa temporada. Eu tava focando mais no meu canal secundário e tudo mais. Eu quero que o meu canal secundário chegue a mil inscritos. Só pra eu ganhar de novo dinheiro no YouTube e tudo mais. Ih, já era. Não vai ter como pegar aquilo ali, não. Pra eu voltar a ganhar dinheiro no YouTube. Pra eu ficar mais motivado aí. Pra trazer mais vídeos pra vocês. E o link lá do Apois. Quem quiser ajudar, ajuda aí a série e tudo mais. É isso, bonitinho. E alguns inscritos tá falando. Ah, às vezes já arrecadou dinheiro muito bom. Você já arrecadou dinheiro aí pra série e tudo mais. Valeu, mãe. Você é top. Valeu, mãe. Você é top demais. Você atrapalhando o vídeo. É. É. Tipo. Muitos inscritos falam. Ah, você arrecadou bastante dinheiro pra série. Não. Até agora eu não arrecadou nem nada. Tipo. É aqueles 10 reais. Foi só um teste mesmo. Pra ver se tava funcionando. Enfim, eu não arrecadei nada mesmo. Como prometido. Eu falei que se eu não arrecadasse nada. Eu ia continuar com a série. Então, tá aí, ó. Caraca. Que merda de Shelly, mano. Shelly. Mano. Ah, o demônio de Shelly. Eu não arrecadei nada com a série ainda, mano. Até agora eu tô com 10 reais ali fixo. Enfim, como eu falei. Eu vou continuar indo a série. Comprometido pra vocês, mano. Eu falei. Se eu não arrecadasse nada com a... Com a opa. E se eu ainda continuar a série. E eu continuei. Ok? Mano. Nossa, o ministro vai ficar inseguros pelo menos. Mano. Caraca, tio, mano. Essas... Ah, o demônio de Shelly já. Eu ia morrer de qualquer jeito. Então, né. Mano, a Shelly tá muito chata, mano. A Shelly tá muito chata nesse mapa. É, sempre foi chato. O problema, mano, é que... É que eles já estão muito fortes, mano. Não tem como muita coisa se vazia. Eu tô moscando aqui também. Eita, porra. Beleza? Matei uma. Morri. Não tinha como, não. Não tinha como vazia muita coisa. Eu vou jogar mais uma aqui. Porque eu perdi uma com ela. Eu quero jogar mais. E só vai ser mais três ou quatro partidas, mano. No máximo, vai ser mais três ou quatro. De boa. Com cada inscrito, ok? Eu vou deixar o formulário aí na descrição. Como... Como vai funcionar tudo mais a série. Mas se eu colocar o comentário no seu... É... Se eu deixar um coração no seu comentário. É que eu quero dizer que eu quero jogar com você e tudo mais. E também coloca o seu link. Quantos troféus você tem, mano. Troféu não te refere, mano. Eu vou ser por sorte mesmo. Se você falar que tem dois mil troféus. Eu vou jogar com você, mano. Tipo, não importa a quantidade de troféu que você tem. Tudo mais. Ok? Coloca o seu link. E a sua quantidade de troféu. E também, mano. Eu vou... Tipo... Você deixa o seu link de a minha site aí na descrição. Tudo mais. Porque eu não quero que você deixe o seu WhatsApp. Porque eu acho muito perigoso. Eu também não vou deixar o meu WhatsApp. Porque... Eu sei que vai ter muito inscrito em cheio do meu saco. Ah, grava comigo. E tal, tal. Enfim. E eu... Eu fiz essa série porque também um monte de inscrito me pede pra jogar comigo e tudo mais. É muito inscrito, mano. Não... Mano, não tem como eu gravar com todo mundo, mano. Eu também, em breve, eu vou começar a fazer live. Tudo mais. Calma aí, calma aí, calma aí. Morri. Ah, top. Beleza? Morri. Mano, eu tô jogando muito mal. É sério. Eu tô moscando demais. Eu tô falando com vocês e jogando com... Era. Enfim. Mas, em breve, eu quero fazer live sim, jogando com vocês. Eu quero, tipo, abrir amistoso. Abrir amistoso. Eu quero jogar bastante com vocês em live também. Mas esse que é o meu sonho. Mas, porém... É. Tem algumas coisas ruins, né? Mas vai estar tudo aí na descrição. Vou explicar melhor e tudo mais. E... Algumas partes aí eu não tô falando nada com nada. Porque eu tô jogando. Beleza. Cara, mano. Olha a chaché ali, mano. Ela virou um deus aqui. Ah, eu vou matar. Beleza, mano. Matei. Matei na cagada, mano. Caralho, ele tá com 13, mano. Ele tá com 13. Mano, é tipo... Eu não vou ir pra cima daquele... Boa, boa, boa. O buu pulou em cima das minhas minhas. Eu vou ficar aqui. Ah, caramba, 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 caramba. Beleza, beleza, beleza. Vou pular aqui. Opa. Ele... O Rico vai em cima daquela... Daquele negócio ali, ó. Ele não foi. Beleza, ganhamos. Caraca, mano. Foi muito top. Foi GG, mano. Eu consegui matar aquela chai, então foi de boa. Espero que eu gostasse do vídeo, mano. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. É isso, mano. A série vai funcionar assim, mano. Eu vou ajudar vocês. Só jogando combate em Doom, mano. E eu também queria agradecer bastante, mano. A participação da Maria, mano. Muito obrigado mesmo, Maria. Você ajudou demais. E desculpa aí pela demora, mano. Então, salve aí para a Maria. E também salve para todos os meus inscritos que adoram o meu canal. E que estão me ajudando bastante, mano. Muito obrigado por me ouvir. E falou. Eu sou um Deus, criatura ridícula. Eu sou um Deus, criatura ridícula. Eu sou um Deus, criatura ridícula.